Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um hashtag na real E o vídeo de hoje, o tema na verdade de hoje vai ser sobre redes sociais Que gente, assim, redes sociais em geral, tá? Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, enfim, todas as redes sociais E sim, cortei a franja, fiz essa proeza de cortar a franja agora, né gente? Vou ter que esperar crescer, cortei que nem o olho da minha cara, né? Mas tudo bem, a gente releve, né? Eu tô tinha que ficar mais ou menos bom, deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês acharam A minha franja é super cagada, tá? Então vamos lá, gente, o tema redes sociais Gente, redes sociais hoje em dia, na verdade há um bom tempo já eu venho observando isso Redes sociais, ela é usada pra tudo menos pro que ela deveria ser usada Até aquelas pessoas que usam as redes sociais pra falar sobre os assuntos da mídia, né? Aí como sempre, causa aquele alvorô, porque tem gente que não concorda, tem gente que concorda Aí o povo para de se falar por causa de opiniões diferentes E aí por aí vai, né? Esse tipo de pessoa Tem também aquele tipo de pessoa que tem a rede social só pra ficar stalkeando a vida alheia Então a pessoa não usa o Facebook pra nada, ela só cria o Facebook pra ficar cuidando da sua vida É isso, ela entra todo dia lá no seu Facebook Fica curiando a vida alheia, aí vai curiar a vida da vizinha Vai curiar a vida da menina putinha na escola Aí vai curiar a vida da amiga da mãe Então é assim, tem esse tipo de pessoa que cria a rede social só pra isso Só pra ficar stalkeando a vida alheia, né? E também tem aquele tipo de pessoa, gente do céu Que cria a rede social só pra ficar mandando indireta pros amiguinhos Pro ex-namorado, pra amiga falciane Pro patrão que tá pisando na bola Então tem aquele tipo de pessoa que, gente, só cria a rede social pra isso Você entra lá, aí a pessoa tá lá jogando várias indiretas lá no Facebook Posta indireta pra isso, posta indireta pra aquilo E sempre, como sempre, né? Quando a pessoa joga uma indireta também Quem atira a primeira pedra, quem nunca fez isso, né? Não sei hipócrita em dizer que eu já Mandei sim indireta pras pessoas na rede social Então não tô nem aí, me julguem, já mandei Não mando toda hora, não sou daquele tipo de pessoa que só faz isso Mas já mandei sim, porque tem gente que só entende assim Tem também aquele tipo de pessoa que cria o Facebook, mas nunca entra A pessoa cria lá o Facebook, posta uma coisa em janeiro Depois ela vai postar só em dezembro Aquela pessoa que não, ela cria, mas ela não é ligada à rede social Mas também tem aquelas que não saem um segundo da rede social A pessoa tá tomando banho, tá lá com o braço pra fora do boxe Mexendo nas redes sociais A pessoa vai fazer o número dois lá no banheiro Vai o celular pra ficar mexendo nas redes sociais Só falta postar isso É, sentindo-se cagando no momento As pessoas só faltam postar isso, né gente Porque hoje em dia todo mundo posta tudo nas redes sociais As redes sociais é tipo um vício Ninguém mais vive sem, virou tipo uma febre Tipo ebola, tá ligado? Ebola, bum, rede social A rede social é tipo um ebola Ninguém vive sem, as pessoas Tem gente que morre, gente Morre, morre Que tá lá, tá, você tá lá A pessoa tá lá no celular Aí vai lá atravessar a rua, não olha direito O carro aí mata a pessoa Aí morreu, por quê? Porque tava olhando a rede social Gente, vamos dar uma segurada, gente Usem com moderação, por favor Nada contra a rede social Até porque eu sou blogueira Então eu preciso das redes sociais Mas vamos saber usar de maneira correta, né gente Vamos parar de ficar criando intriga Coisa, é, postando coisa pra outras pessoas Se você não gosta daquela pessoa, gente Nem adiciona ela no seu Facebook, sabe? Ah, esqueci de falar desse tipo de pessoa Que vai adicionando Todo mundo que vem te adicionando Não sei o quê Nunca viu na vida Não sabe nem quem que é Se é um louco Se não é Eu tenho um blog, então Eu aceito quando eu vejo que são Tipo, leitoras, assim Pessoas que eu não conheço Mas que eu vejo que Tão me adicionando por causa do blog E tals Eu adiciono Mas, gente Pessoas, assim Você, sei lá Meio suspeita, sabe? Eu não vou adicionar, né gente? Porque, como eu disse Facebook, a gente posta A nossa vida toda As redes sociais A gente posta Tudo no nosso dia a dia Então eu vou sair Adicionando um louco Que me adiciona lá E sei lá, né gente Vai saber o que essa pessoa é Mas, então O recado mesmo, gente Que eu queria dar Nesse vídeo Era pra gente Aproveitar mais a vida, sabe? Se desapegar um pouco Das redes sociais Sim, estar nas redes sociais Mas também poder aproveitar o tempo Hoje em dia A gente vai num shopping Você vai na praça De alimentação de um shopping Você não vê mais As pessoas conversando Você vê as pessoas Tipo, no celular Gente, isso não é normal, sabe? Daqui a pouco as pessoas Não vão mais comunicar Assim, falar Só pelo celular Então eu queria falar O que eu queria, na verdade Dizer nesse vídeo É pra gente curtir mais a vida Aproveitar mais os momentos Sabe? Se você tá com seus amigos Curta seu momento com seus amigos Se você tá com seu namorado Curta seu momento com seu namorado É... E por aí vai, sabe gente? Não ficar tão, assim Ligado na rede social Eu... Eu falo isso pra vocês Como uma dica Mas também tô tentando levar pra mim Sabe? Tô tentando me desapegar Um pouco desse mundo virtual Porque, né gente Às vezes a gente acaba Deixando passar muita coisa Importante na vida Porque a gente tá lá Preso num celular Eu ia passar pra vocês No hashtag NaReal de hoje Vídeos bem curtinhos Eu não quero fazer, assim Vídeos muito longos Pra vocês São temas bem rapidinhos Assim que eu comento Só um pouquinho Mas... Eu espero que vocês Estejam gostando Desse NaReal E se vocês estiverem gostando Não se esqueçam de avaliar o vídeo Clicando em gostei Assim eu vou saber se vocês gostaram Ou não Desse novo NaReal Tá bom? Se inscrevam aqui no canal Pra também não perder os próximos vídeos Eu vou deixar o link do último NaReal Sobre a amiga Falciane Que eu postei Passando aqui no vídeo Pra vocês conferirem Tá bom, meus amores? E o link do blog Vai estar aqui embaixo E aí vocês podem acompanhar Os outros posts Certo, garotada? Então é isso, meus amores Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus Uma ótima semana E a gente se vê no próximo vídeo Tchau CREATED USING PALTOON Tchau